Esse aí vai derrubar tudo. Quer ver? Puxou um só. O cachorro tem o domínio, cara. Ele sabe brincar. Esse jogo chama Genga, não é isso? Olha o nome feio. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Petirassa. Com vídeos engraçadíssimos de vários bichinhos em situações que você vai morrer de rir. E mais ainda, o nosso incrível Repórter Pet. Então fica ligado aí que tá só começando Petirassa com Chorami. Solta aí, DJ. Vai morar, mano. É isso aí. Eu adoro gato, cara. Que gato lindo, velho. Que fofo. Que fofo, mano. Não acredito, cara. Ai, que coisa fofa, cara. Olha isso, irmão. É muito amor pra cidade. Olha o cachorrinho. Que coisa fofa. Eu não aguento. Eu não aguento. Deve se deixar o rumo 30 desse. Olha que coisa linda. Esse é o gordo. Que bonitinho. Aí, ó. Olha a situação. Estourou o travesseiro. O gordo jogou. Ele tá causando. Atomia do barulho, hein, mano. Olha vocês bem, irmão. Para com essa bagunça, hein, mano. Olha aí. Isso. Ele quer voar. Vai voar, Linné. Vai voar do papai. Olha lá. Olha, que lindo. Dos caras. Que raça é, sei lá. Não sei. Labrador, é boxe. Sei lá. Tá lambendo. Vai comer. Vai comer o fucinho do amiguinho, rapaz. Vai limpar a casa. Limpar a casa todo dia. Que agonia. É esse. Tem que ajudar a mamãe e papai. Tem que limpar a casa. Olha lá. Os pipocos. Mano, tá pulando. Eita. Olha o gato. O tamanho da pata do gato. A perninha dele. Esse é o rebaixado. Ah, tadinho, velho. Tadinho, mano. Olha a vida. É preguiça, hein. É um vida. Até eu, hein. Aí sim, amigo. Aí sim, nós, hein. E esse? O que é? É um pato, mano. É um dinossauro. Fazendo coenco, hein. Esse cachorrinho. Que bonitinho. Olha lá. Ah, até achou que tá nadando. Que bonitinho. Cara, se eu pego um gato desse, um fio dentro, um caixão desse, um fio dentro do meu nariz, velho. Aí. Passando. Ah, não chora. Não chora. O ratinho não tá aqui. Vai dar tudo certo. Não chora, amiguinho. Nossa. Deu amor. Deu amor nesse bicho, cara. É muito fofo. Não precisa chorar. Olha, já. Massagem no pé. Até eu, hein. Aí sim, hein. Olha aqui. Que gato fofo, velho. Que fofo demais. Olha só. Repórter Pet é com você, meu amigo. Valeu, xaropinho. Tem mais dica hoje. Mas antes, você já sabe. Roda a vinheta. Fala, galera. Repórter Pet na área. E a dica de hoje é a seguinte. Não saia com o seu pet quando estiver muito quente. É isso mesmo. Quer passear com o seu pet? Tem que ser antes das 10 horas da manhã ou depois das 5 horas da tarde. Por quê? Porque a rua é muito quente e pode queimar a patinha do seu melhor amigo. Ah, muito importante também. Dê muita água para ele, para ele ficar hidratado. Então, você já sabe. Dias quentes, tome muito cuidado. Essa foi a dica de hoje. Valeu. Voltamos com mais vídeos engraçados de bichinho Pet é massa. Roda o VT. Olha aí. Que bonitinho. Para de assoprar o nariz do cachorrinho que ele não gosta e eu também não. Não é para assoprar. Que coisa. Olha aí. Do lado da lareira. Travesseirinho no queixo. Que vidão, hein? Olha o outro. Nossa, só carinho. Só fofura. Olha a cara de preocupado no cachorro. Não tem que pagar boleto. Não tem conta. Ah, que bonitinho. Olha que gatinho mais fofo. Esse gatinho é suave, né, meu? Cachorrinho em cima e vai deitar. Ah, deitou. Que bonitinho. Olha o cachorro. Beleza, só na boia. Esse cachorro deve ser ensinado. Olha, que fofura. Tamanho da orelha. Parece um coelho. Adoro, mano. Muito bom. Olha aí, cachorro. Esse sabe tudo. Esse sabe tudo, mano. Está pulando para cima e para baixo. Nossa, ele é ágil. Ágil igual uma lesma. Vai lá. Isso. Olha a precisão do gato, mano. Maria Moli. Muito bom. Olha aí, cachorrinho. Muito fofo. Olha, que bonitinho. Olha aí. Eu não aguento. Muito fofo, cara. Tira esse rabinho daí. Ai, meu Deus. O que ele está escondendo? Eita. Vai também. Eita. Eita. Está doidão, cachorro, mano. O cachorro está doidão. Esse aí vai derrubar tudo. Quer ver? Puxou um só. O cachorro tem o domínio, cara. Ele sabe brincar. Esse jogo chama Genga. Não é isso? Olha o nome feio. Ele sabe brincar de Genga, mano. Olha. Que bonitinho. Nossa, que coisa mais fofa, cara. Dois gatinhos, cara. Enfiava dentro do nariz esse gatinho. Vou ficar cheirando. Cheiro de bichinho fofo. Ai, eu não aguento. Um beijo pro coração de vocês. Até o próximo. Pet é massa. E desde já, meu muito obrigado. É o repórter Pet. Que traz sempre dicas sensacionais e importantes pra nós. Beijo, repórter. Até o próximo programa. Até o próximo programa.